Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse novo eslitério chamado Block Snakes ou minhocas de bloquinhos ou minhocas de pedras maneironas Tava jogando esse joguinho, achei ele muito legal e resolvi trazer pra vocês Seguinte, clicando aqui em Snake Skin a gente consegue escolher várias skins maneironas disponibilizadas pelo jogo, velho Muito legal mesmo, vamos escolher essa skin, caraca velho, olha essa skin Mano, vamos escolher essa skin aqui, seleciona, não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça que o link do jogo está aqui embaixo na descrição Bora dar um play e bora jogar Começando aqui a partida, olha isso velho Eu sou uma minhoca em forma de um monte de carinha velho E eu estou usando aqui a tag AB, AB a boot Se você é do clã AB, coloque a tag antes do teu nome AB e o teu nick E bora pra partida velho Seguinte, essas minhocas elas desviam muito fácil da gente Só que o legal desse jogo é que a gente consegue ficar gigantesco Que, mano, é o mais legal desses joguinhos de minhoca É ficar gigantesco Vamos seguindo aqui, vamos pegando as migalhinhas Porque o objetivo do jogo, é claro, é você ficar gigantesco Sendo aí o maior da partida E vamos lá velho, vamos seguindo Morreu uma minhoca aqui Calma aí, desvia aqui E vamos, fora aqui cara E vamos pegar toda a migalhinha velho Boa demais Ó, esse cara aqui ele está gigantesco Tem que tomar cuidado com ele Porque quando o cara está gigante É que ele, nossa eu vou circular ele Eu vou ir velho Não mano, calma Eu morri, mas eu já volto Vamos trocar de skin Aquela skin estava maneirona Mas vamos jogar com uma skin de uma cobrinha Porque a gente sabe jogar Beleza, estou aqui de volta Mas agora com a minhoca coral velho Essa minhoca aqui com certeza vai fazer eu ficar gigantesco Ó, tem um pouco de massa aqui Morreu alguma minhocona gigantinha por aqui Então vamos pegar toda a massa dela velho Caraca, tem bastante massa Só cuidado para não morrer Se eu bater na outra minhoca Eu morro Calma aí, cuidado Peguei a borboletinha Essa borboletinha ela dá bastante massa Então se você puder Pegue a borboletinha que está voando no mapa Ó, estou em nono lugar com 40 pontos Mas eu preciso matar uma gigantona Senão eu nunca vou ficar gigantão Tem que matar uma gigantona Se eu tentar circular essa daqui Cara, ela é esperta Nossa, eu peguei um lugar de velocidade Nossa Circulei Circulei a gigantona Ela está lascada agora Eu não consigo eliminar ela Vamos diminuindo aqui Vamos tomar cuidado Não sei o que ela pode fazer Cuidado para não bater nela Calma aí minhaquinha Eu vou te destruir, cara Estou recurralando ela Só que ela fica correndo Nossa, mas eu vou acabar toda a massa dela Ela fica correndo Vai perdendo os pontos Velho Pelo jeito circular as minhoca Não dá muito certo Porque elas começam a correr E elas mesmo perdem a massa delas E a gente se ferra Mas olha que legal Matei ela e peguei toda a massa dela E estou em sétimo lugar com 42 pontos Agora tem essa gigantona aqui tentando me circular Só que eu circulo ela também aqui Que joguinho legal, velho Mano, ela fica muito gigantesco Nossa, cuidado Eu tinha muito que entrar na frente de uma minhoca, velho Nossa, cara Caraca, mano Morrer é muito difícil eliminar as minhocas Vamos mudar de skin Não quero mais jogar com cobra, não Eu quero jogar com o trem Vamos jogar com o trem Tô aqui de volta Mas agora jogando com o trem E eu preciso, mano Adquirir habilidades nesse jogo, cara Porque não é fácil jogar esse joguinho aqui As minhocas ficam muito gigantonas Caraca, pegou ele muito tempo Eu fico rápido pra caramba Cuidado pra caramba Cuidado pra caramba Cuidado pra não bater Desvia aqui Caraca, velho Mas ficar rápido não é bom Nossa, mas eu fiquei gigantesco Eu peguei tudo na massa Nossa Calma aí, velho Que perdida é essa? O trem Eu bati de novo Cara, o trem não deu sorte Morreu Morreu, trocou de skin Vamos Com os nadadores Vamos nadar aqui no mapa das minhoquinhas Foi lá Olha que maneirona, velho Tá muito lotado o mapa Mas eu não consegui nenhuma vez ainda Chegar em primeiro lugar Vou pegar a borboletinha A borboletinha dá bastante massa Vou pegar outra borboletinha Caraca, velho O que mais tem numa borboletinha? E morreu a minhoca Vou pegar toda a massa dela Ela é gigantesca Caraca, velho Cara, eu queria encurralar uma minhoca Vamos eliminar Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, cara O canal Bootgamer já tá com 220 mil inscritos E o que você não é inscrito no canal? Então se inscreva, velho Se inscreva rápido aí no canal Velho, que skin maneirona Eu sou uma minhoca totalmente diferente, velho Olha isso Que joguinho legal Agora eu morri Meu Deus Mano, agora eu vou com tudo Ah, vai liberando skin Vai liberando skin Não, eu não gostei muito Eu vou pegar sabe qual, velho Essa daqui Bora jogar Meu Deus Nasci aqui do lado Um monte de massa Vamos pegando Vamos aproveitar Morreu uma gigantesca aqui Vamos aproveitar Vamos aproveitar Pega aqui, ó Já passa do meio Vamos eliminar Não deu Eles correm muito, mano Eles correm muito Os caras são espertos pra caramba nesse jogo Pega aqui de novo Beleza Matei Eliminei Eu acho que eu peguei o jeito de como eliminar as minhocas Você tem que pegar Calma aí Caraca, velho tá frenético demais Você tem que pegar isso daqui E entrar na frente delas, mano Peguei o jeito Aprendi a jogar Você tem que pegar o escudinho Aquele item que faz você ficar invisível pras outras minhocas Então elas batem Você bate nelas e não morre E você tem que entrar na frente da minhoca Quando você faz isso, você elimina ela Senão você não consegue eliminar Ó Peguei e peguei o tempo Agora eu vou correr e vou eliminar ela Não deu tempo Calma, não deu tempo Meu Deus, cara Peguei o negócio de velocidade O negócio de tempo não é bom, velho É muito rápido Calma aí Deixa eu pegar o escudinho Quando eu pegar o escudo Eu tento eliminar uma minhoca Tô em quarto lugar com 76 pontos Peguei Agora eu venho Não tô rápido o suficiente Morri Acabou Acaba muito rápido Você liberou mais alguma? Não liberou Mas agora eu vou jogar com a skin do coelho Beleza, tô aqui de volta com a skin do coelho Vamos pegar aqui as borboletinhas E vamos usar a estratégia que eu aprendi na última partida É pegar o escudo e tentar eliminar alguma minhoca serelepa Nossa, mas tem muita gente jogando Muita gente jogando mesmo Cara, esse jogo vai fazer sucesso, tem muita gente jogando Calma aí, beleza Vamos passar por aqui Cadê o escudinho pra gente conseguir eliminar alguma minhoca? Correu uma aqui Pega toda a massa Beleza Matei Eliminei Boa demais Vou pegar toda a massa Toda a massa, toda a massa Corre pra pegar toda a massa Era gigantesca Nossa Caraca, olha aqui o escudinho Mas esse escudinho Ele é muito rápido, velho Acaba muito rápido Então eu tô longe da minhoca Então nem adianta tentar Ó, tô em quarto lugar novamente Cara, o primeiro lugar tem 97 pontos, hein Dá tempo Dá pra eu conseguir chegar em primeiro lugar Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Nós já estamos aí com 220 mil inscritos Calma, calma Pega a borboletinha Vira Olha o tempo ali Morreu, morreu Nossa, tô ferrado Morreu a gigantona aqui Vamos pegando de boinha Não vamos correr muito Senão a gente acaba morrendo Aqui o escudinho Vai pra cima Vai pra cima Não deu tempo É muito rápido Tô em segundo lugar, hein Vamos conseguir chegar em primeiro lugar? Será? Segundo lugar Borboletinha Primeiro lugar Consegui chegar em primeiro lugar Então galera Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você desça aí embaixo nos comentários E comente Abute 200k O que quer dizer que eu tenho 200 mil inscritos Então me desça aqui embaixo nos comentários E comenta Abute 200k Velho 110 pontos Meu Deus do céu Com o coelhão maneirão, hein Abute 200k Olha o tamanho dessa mioca Só que eu tô maior Nossa, eu peguei o tempo Meu Deus, esse tempo aqui é foda, velho É difícil pra caramba de controlar Peguei outro Vou morrer Meu Deus do céu Caraca, eu passei Meu Deus do céu 121 pontos Caraca, quase que eu não vi O coelhão deu muita sorte pra gente Vamos lá Pega aqui Ó, o segundo lugar tem 102 pontos, hein Que mais massa Será que a gente chega a 200 pontos? Será, velho? Cuidado Cuidado, cara Cuidado, velho Matei Eliminei Boa demais Vamos pegando aqui bem de boinha Peguei toda a massa Boa demais 161 pontos Vamos tentar chegar a 200 pontos nessa partida, velho Tô gigantesco Que joguinho maneirão Não se esqueça que o link do jogo tá na descrição Esse jogo se chama Block Snakes Ou Minhocas de blocos Legal demais, cara Que joguinho maneirão Morri Consegui a coisa Foda, galera Não vai aparecer, velho Ou parece que será Não parece, mas eram 180 pontos mais ou menos Então se você gostou desse jogo Não se esqueça que o link do jogo tá aqui embaixo na descrição Muito obrigado por assistirem E me sigam nas redes sociais Aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau